Aqui tudo pronto e é por aí. Apostas em mãos, podemos começar? Vamos lá, boa sorte pra você. Bolas posicionadas, valendo! Globo carregado, embaralhando. Dez bolas numeradas de 0 a 9. Sorteio do número correspondente à coluna número 1 do Super 7. Bola verde, número 3. Gabriela mostrando aí, você conferindo. Bola no suporte, o globo sendo identificado. Passaremos então ao sorteio do número correspondente à coluna número 2. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado, embaralhando. Dez bolas numeradas de 0 a 9. Você ganha a partir de três acertos no Super 7, hein? Boa sorte! Pode chamar, pode chamar que a sorte vem. Vem, vem sorte, vem sorte. Bola marrom, número 4. Tudo pronto? Passaremos então ao sorteio do número correspondente à coluna número 3. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado, embaralhando. Dez bolas numeradas de 0 a 9. Super 7 com sorteio, usar as segundas, quartas e sextas. Bola amarela. Por favor, Gabriela. Bola amarela, número 2. Você ainda tem chances. Vamos seguir sorteando. Tudo pronto? Passaremos então ao sorteio do número correspondente à coluna número 4. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado, embaralhando. Dez bolas numeradas de 0 a 9. Já acompanhamos o sorteio da Kina. E agora você conferindo o sorteio do Super 7. Bola vermelha. Número 1. Bola no suporte. O globo sendo identificado. Hora de sortearmos o número correspondente à coluna número 5. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado, embaralhando. Dez bolas numeradas de 0 a 9. Lembrando que estamos na Mega Semana da República com três sorteios da Mega Sena. Em terça, quinta e sábado. Bola laranja, número 9. Com o traço diferenciador, embaixo do número. E agora o sorteio do número correspondente à coluna número 6 do Super 7. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado, embaralhando. Dez bolas numeradas de 0 a 9. Na sequência do Super 7 tem Loto Mania. Boa sorte para você que apostou. Bola azul, número 5. E agora sortearemos o número correspondente à coluna número 7. A última coluna do Super 7. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado, embaralhando. Dez bolas numeradas de 0 a 9. Sua sorte pode vir com este número. Pode chamar. Pode chamar que a sorte vem. Vem sorte, vem sorte. O globo segue girando. Todos na expectativa. Bola rosa, número 6. Com o ponto diferenciador embaixo do número. Obrigado, Gabriela. Vamos confirmar os números sorteados no concurso 323 do Super 7. Confira comigo. Coluna 1, 3. Coluna 2, 4. Coluna 3, 2. Coluna 4, 1. Coluna 5, 9. Coluna 6, 5. E coluna 7, número 6. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Este foi o sorteio do Super 7. Era o que você esperava? Após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras. Ou se o prêmio está acumulado, acessando loterias.caixa.gov.br. Em. Em. Em.